Música 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 Calma aí galera! Maia vida Sou mulher ainda Descansa meus olhos Se cega minha boca Descansa meu coração Sou mulher ainda Descansa meus olhos Se cega minha boca Se cega minha boca Cega minha boca Cega minha boca Cega minha boca Umgeons83 Mas sempre aprensos quem é seu artigo Pois morro meu corrisão Cega minha boca Cega minha boca Cega minha boca SólsENE Eu conheço meus meus olhos Ele Tua ilha Sou dobera ilha Esqueça meus olhos Cega minha boca E deixe de noção Sou dobera ilha Esqueça meus olhos Cega minha boca E deixe de noção Sou dobera ilha Esqueça meus olhos Cega minha boca E deixe de noção Sou dobera ilha Esqueça meus olhos Cega minha boca E deixe de noção Cega minha boca E deixe de noção Cega minha boca Cega minha boca E deixe de noção